Finalmente o Botafogo conseguiu fazer o que está tentando desde o começo do segundo turno O Botafogo tinha tanta gordura do primeiro turno excelente que fez o melhor primeiro turno da história Que só foi perder a gordura agora faltando 4 rodadas com um retorno digno de time brigando pelo rebaixamento Agora como vocês podem ver aí o mesmo número de jogos que o Palmeiras E o Palmeiras só depende dele para ser campeão Quando o Botafoguense tinha aquela tranquilidade que tinha jogos a menos Agora 100 jogos a menos, um ponto atrás do Palmeiras não vai ter jeito Para mim o campeonato continua de pé, o Fortaleza vai enfrentar o Palmeiras agora Final de semana jogando em casa, o Fortaleza precisa ganhar para fazer os pontinhos E o Botafogo vai pegar o Santos em casa Essa é a última chance do Botafogo brigar pelo título O Palmeiras não conseguindo a vitória e o Botafogo ganhando do Santos O forcedor botafoguense não perca as esperanças Eu acho que em mais uma rodada vocês vão saber se o Botafogo vai continuar brigando pelo título ou não Final de semana, Fortaleza não pode perder para o Palmeiras E o Botafogo ganhando do Santos em casa Que eu acho que é muito provável O fogão continua na briga pelo título Até porque eu acho que o Bragantino não vai ganhar do Flamengo hoje Comenta aqui quem que você acha que vai ser campeão brasileiro Eu boto fé no fogão ainda Eu acredito no Botafogo Deixe aí sua opinião e se você não me segue Clica aqui no maisinho para me seguir e acompanhar mais vídeos como esse Tamo junto